E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu quero falar sobre um assunto aqui, que eu venho recebendo perguntas na rua, recebendo perguntas no meu Instagram, recebendo perguntas aqui nos comentários desse vídeo, que é a respeito de trocar o meu carro novo, que no caso é a Porsche, por outro carro já. Tá aqui a Porsche, vocês sabem que eu peguei ela faz pouco tempo, eu peguei ela tem aí quase dois meses, né? Nem isso, eu peguei ela ali no meio de novembro, né? Depois de ter vendido o meu Audi R8. Ainda sobrou um pedaço do meu R8 aqui, sobrou um pedacinho aqui do R8, olha aí que beleza, opa, 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 hein? Olha o que sobrou aí do R8, rapaziada. Legal, hein? Sobrou um capu rasgado, meu Deus. Olha aí, ele virou um ótimo monumento aqui pro fundo da casa esse capu. Confesso que eu peguei até um valor emocional por ele, então não me desfaço desse capu aí. Eu sei que assim, eu peguei aqui a Porsche Panameira e Hybrid, olha que nome chique, e Hybrid. Eu acho que é assim que fala, né, rapaziada? E mano, esse carro, velho, tipo, é um carro muito bonito, né? É um carro muito bonito, vou até dar uma ligadinha nele aqui pra vocês, né? Ó, vamos dar uma ligadinha? Liguei aqui no caso, ele tá no modo elétrico, né? Ele liga, mas acaba não dando pra ouvir barulho nenhum, porque ele tá no modo 100% elétrico. Olha ali, ó. E aí o consumo dele fica daquele jeito, 99km por litro. Gastou um palitinho ali pra andar coisa de 600 metros, acho que porque eu tava ouvindo música com o carro parado. E isso acaba gastando bateria dele também. E eu vou dar uma esquentadinha nele aqui agora, né, rapaziada? Vou dar aquela ligada, né, pra vocês ouvirem o ronco dessa belezinha. Vamos lá? Ó, vamos ligar ele de novo. Aê, muito empolgado, né? O ronquinho dele tá legal, hein, mano? Tô com um difusor ali, ó. Esse é o ronco do carro aí, no modo esporte. Plus... E, mano, rapaziada, sério, trocar esse carro, não sei se tá, tipo assim, no momento. Eu sei que, assim, eu quero mostrar pra vocês qual aí que pode ser o meu carro novo depois da Porsche. Porque eu penso assim, a vida é uma escada e, tipo assim, você jamais deve se estacionar em um degrau. A tendência é você mirar sempre pra cima e não pra baixo e não pra ficar estabilizado na mesma. Porque isso pode mudar, isso pode te travar, isso pode te segurar. E por isso a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês qual que pode ser aí, qual que um dia vai ser, se Deus quiser, o meu carro novo nessa escada chamada vida. Olha, ó, ele já até caiu o cold start, né, deu uma baixada. Ó, XR e Zona aí, rapaziada. Vai participar em apenas 10 pilas, pode ganhar essa moto ou 20 mil reais em dinheiro, beleza? Linkzinho tá na descrição aí. Ó, vamos acelerar aqui, agora que já caiu o cold start. Antes de eu mostrar pra vocês qual carro aí que eu não tenho vontade de ter. Ó, é moleque. E aqui ele só sobe o giro até 3 mil por estar no P, né. Mas é isso, ó, vamos desligar. A chave é aqui. Na verdade isso aqui não é uma chave. A chave é aqui, mas a partida é ali. Isso aí é coisa da marca. Sempre teve uma, como se diz, uma tradição que a partida da Porsche é feita através do lado esquerdo do motorista. Pra dar a partida mais rápido e correr da mulher, né. É isso. Quando o cara tá em casa, tá arrumando treta com a mulher, ele entra correndo dentro do carro e já dá o botão da partida logo do lado esquerdo ali. Rápido demais. Não dá nem tempo. Bom, tão rápida quando a sua conexão de qualquer forma... Cala a boca, Siri. Mano, essa Siri, ela entrou metida, rapaziada. Eu desconfio que ela fica espionando o que a gente fala. Vou mostrar aqui pra vocês um dos carros que é o meu sonho e, se Deus quiser, um dia eu vou realizar. Vem aqui comigo, rapaziada. Mano, vocês sabem que a Ferrari 458 sempre foi, assim, o meu sonho, sabe. Sempre foi, assim, um grande sonho. E vendo essa Ferrari aqui, mano, que foi a Ferrari, acho que do Caio Castro, pelo que eu tô vendo, né. Nessa oficina super pica. Mano, é uma inspiração, tipo, porque eu vejo que esse aqui é um carro que desde criança, que eu fico, tipo, brisando muito nele. Que é a Ferrari 458, rapaziada. E vamos dar uma olhada. Olha esse vídeo, mano. Olha esse trechinho, galera. Mano, surreal, mano. Olha essas barbareiras. Cara... Cara... Tá bem! Tá bem! Galera, esse carro é um monstro, tá ligado? Esse carro é um monstro. E outro carro que, tipo, que, mano, que um dia eu quero ter. Que é um grande sonho meu. Que, tipo, é um sonho que, realmente, é um sonho que tá, vamos dizer assim, no topo da escada. Como eu disse pra vocês, isso aí é uma escada, né. Onde a gente tem que tá indo subindo ela, subindo, subindo, subindo. Que é aventador, né, mano? A Lamborghini aventador. Tipo, o ronco dessa Lamborghini me deixa, tipo, mano, de cara, tá ligado? Me deixa, tipo, abismado. Porque eu acho um ronco, assim, muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Ó, vamos ver esse videozinho aqui, que legal. Tá em câmera 360, parece. Essa daqui é uma Lamborghini SVJ, né, mano? É da Braba. Aí, rapaziada. Olha isso, mano. Tá nos Estados Unidos ali. Volta de fogo, sério, está? A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse carro dos sonhos Tá mais fácil trocar a Porsche Na Ferrari talvez né Aventador A gente vai ter que subir Bastante escadinha Vai ter que fazer o 021 aqui ó Viver muito ainda né Bom É isso Tirando a dúvida aí De muita gente Muita gente que tava me perguntando A respeito disso Então Acredito que Tô aqui Tirando essa dúvida E Alimentando mais uma vez Esse grande sonho meu né Quem sabe um dia A gente não chega lá E vocês vão tá acompanhando aqui Junto comigo Pode ter certeza Bom rapaziada Vou encerrar esse vídeo por aqui Logo logo eu tô de volta Fica ligado aí Nos vídeos que tá saindo no canal Sai vídeo aqui Todo dia Um meio dia O outro 6 horas da tarde E Logo logo Tô de volta aí Meio dia e 6 horas da tarde Beleza? Bom Vamos encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E até a próxima